Fala alguma coisa pra tua mãe Mãe, eu tô em Roma Aqui é a Basílica de San Pietro E acontecem missas em cantinhos diferentes É muito grande, é muito bonito, não tem como descrever Meu pescoço tá doendo de tanto olhar pra cima Quem tá filmando é a Bea, minha amiga E eu vou mandar as fotos, é a coisa mais linda que existe Muito bonito, mas dá muita raiva também Por causa da Igreja Católica, que é muito rica E muita gente passa fome no mundo e eles não tão nem aí Tô chegando, um beijo Tchau, tchau, tchau